Capitão Dart Preciso de mais tempo Aqui está a chave Eu irei Aidan me procurou a noite passada Percebi a dor oculta em seu coração E o consolei o melhor que pude Não importa para onde ele vá O inferno seguirá seus passos As sombras cercam Tristran uma vez mais Mas assim como Aidan Eu estarei longe quando elas chegarem Fugia insuficiente Ébora O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?